Aqui, eu não consegui mostrar tudo, então vou mostrar de novo, Pedro. Aqui, e também tem um filho, aquele orelhinho, tem um banguela, tem um negocinho ali, um enfeite, tem um eclipse, que na real é fêmea, ainda não sei o nome dela, mas eu vou continuar chamando de eclipse, e o resto aqui, o filhote aqui, o banguela também, e a outra é a folha da luz, e outra aqui que ela brilha, eu ganho do fim de ovo, aquele ovo gigante que tem essa dragão, aperta aqui, ela brilha, ó, normal, brilhando, e era só pra mostrar aqui, ó, também tem uma peluça aqui, esse aqui, peraí, esse aqui, ele também tem um chaveirinho, isso, foi isso.